O caso da cachorrinha que morreu envenenada na cidade de Eloy Mendes, no sul de Minas Um vídeo flagrou o momento em que o vizinho jogou algo por cima do muro De acordo com a dona da cachorrinha, o vizinho jogou uma salsicha com um chumbinho Nós estivemos na cidade, mas o suspeito negou Hoje, por telefone, o pai da dona da cachorrinha nos informou que por WhatsApp O vizinho teria assumido que jogou a salsicha envenenada Ontem à noite, algumas pessoas foram para a frente da casa do suspeito Leonilson Brás Luciano Essas pessoas levaram cachorros e protestaram contra a suposta atitude do homem Nós continuamos de olho nessa história e qualquer novidade nós vamos mostrar no Balanço Geral Essas são as pessoas que foram se manifestar na frente da casa do rapaz homem E olha só essa informação que acaba de chegar A nossa produção do jornalismo do Balanço Geral conversou agora há pouco por telefone Com o Leonilson, o suspeito Ele confirmou que realmente jogou a salsicha envenenada para matar a cachorrinha Mas disse que está muito arrependido Este é o momento que ele joga Ele contou ainda que saiu de casa com medo da reação das pessoas Além disso, ele disse que não tem como voltar atrás E pede que as pessoas não transfiram essa culpa Para a esposa dele e o filho de 9 anos que ele tem Realmente, tanto a esposa quanto o filho de 9 anos não tem culpa Da mocorunguice do pai Porque o pai fazia isso Pegar uma salsicha envenenada e jogar para matar um cachorrinho Para que ele fazia isso? Do vizinho ainda Na casa dos outros Mesmo que fosse dentro da casa dele As pessoas protestaram Ele saiu de casa porque agora está com medo da reação das pessoas Porque a cidade toda de Aloemente sabe quem é ele E a cidade toda de Aloemente está vendo a ação que o cara fez E agora provavelmente vai responder na justiça Já que um boletim de ocorrência foi feito e a polícia civil entrou no caso E nós estamos acompanhando esse caso Você viu com exclusividade no Balanço Geral